O Censo 2022 está nas ruas e a equipe do IBGE focada em entregar esses dados para toda a população. Segundo o superintendente estadual do IBGE no estado do Rio de Janeiro, José Francisco Teixeira Carvalho, a aproximação do parlamento com esses dados nos próximos quatro anos será decisiva para a mudança nas políticas públicas. A satisfação estar aqui com vocês. A gente sempre abre a nossa agenda de futuro falando sobre a instituição que compõe o nosso fórum. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ok, Geisa. Então, Geisa, depois de dois cancelamentos, nossa prioridade no momento é a realização do Censo Demográfico 2022, que é o carro-chefe da instituição, e a gente está já com essa defasagem de 12 anos, o Censo é feito de 10 em 10 anos, mas a gente conseguiu colocar a pesquisa em campo e estamos trabalhando aí, certo? É uma demanda bem complexa, às vezes, em todos os sentidos. O número de servidores aumenta, sim, significativamente. Por exemplo, na nossa unidade, nós temos 700 servidores aproximadamente, normal, e no Censo, ela chega a quase 20 mil pessoas, 20 mil servidores. Então, é uma administração bem difícil, bem complicada da gente fazer. O Rio de Janeiro também é considerado um estado relativamente pequeno geograficamente, mas ele é denso, é populoso. Em termos de população, somos a terceira maior unidade da federação, nós ficamos atrás de São Paulo e Minas, e temos uma estimativa populacional de um pouco mais de 17 milhões de pessoas. Então, temos também aqui a capital, o município do Rio de Janeiro, que é o segundo maior município do país, atrás apenas do município de São Paulo, com uma estimativa de aproximadamente 6 milhões e 700 mil habitantes, e uma região metropolitana também que é bem difícil de se trabalhar, certo? Nós temos que usar diversos tipos de estratégias de coleta diferenciadas para a gente poder conseguir ter sucesso aí na coleta. A gente participa muito nessa parceria do IBGE com o Fórum de Desenvolvimento, mostrando a oportunidade para os municípios, e o papel dos municípios nesse levantamento de informações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também desse ponto. Como o senhor disse, há um aumento muito grande de servidores e oportunidades aí, na verdade, de ampliar a empregabilidade nesse período, por um período curto de levantamento dessas informações, mas que é muito importante para a gente movimentar essa questão aqui no Estado. Com certeza, Geisa. O censo abre várias vagas de trabalho, não só para recenseadores, mas para os analistas censitários. Temos o pessoal administrativo interno, envolve muito mais gente, certo? Esses 20 mil que eu falei aqui no Rio de Janeiro não são apenas recenseadores, tem todo um pessoal de apoio para compor, para fazer essa estrutura funcionar. Tem os coordenadores de sub-área, que também são todos contratados. E a gente já vem aí de adiamentos, o contrato dessas pessoas foram até prorrogados, certo? A gente não demitiu ninguém, procurou aproveitar a equipe e para manter o padrão, manter todo mundo. E as saídas são normais, aquelas saídas que a pessoa arruma um outro trabalho, certo? Mas gera bastante emprego nesse momento, um emprego temporário, mas aquece também a economia, de certa forma. Sobre algumas questões, limitações, problemas também que surgem aí em colocar essa operação, que é uma operação gigantesca, nacional, para rodar. Em relação ao Rio de Janeiro, a partir desse levantamento dos dados do censo publicados, depois desse atraso que houve, o que mais é possível levantar e que outros trabalhos também o IBGE faz sistematicamente para que a gente possa, para que os gestores públicos possam tomar decisões baseadas em informações, em dados coletados por vocês. Olha, Geisa, independente do censo estar sendo realizado, as pesquisas do IBGE não param em momento algum, certo? Por exemplo, nós temos uma pesquisa nossa, que é a carro-chefe também da instituição, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que serve para medir as condições do mercado de trabalho. Temos o Índice de Preços ao Consumidor também, que serve para medir a inflação. Então, são pesquisas importantes. Além das pesquisas econômicas anuais, que nós estamos até bem adiantados para finalizar aqui agora em novembro, temos as pesquisas econômicas mensais também, que trazem indicadores conjunturais, da conjuntura, indicadores mensais. Temos as pesquisas agropecuárias também, que estão em atividade, tanto a mensal quanto a trimestral de estoque, que vai entrar agora. Temos a pesquisa do registro civil. Então, tudo continua funcionando. A gente tem duas estruturas, a estrutura normal e a estrutura censitária, para poder dar conta. O trabalho cresce muito, mas não tem jeito. E, para o ano que vem, tem a Pesquisa Nacional de Saúde. É um projeto, é uma pesquisa que está prevista para o ano que vem, depois do censo, para começar em maio, provavelmente. E, em termos... A gente está justamente aqui projetando quais são as prioridades que devem estar no radar dos deputados eleitos para os próximos quatro anos. em termos de informações do que o IBGE oferta, da possibilidade de acesso a dados para tomar boas decisões. Na opinião do senhor, o que a gente precisa colocar também na agenda dos nossos deputados estaduais? Olha, Geisa, a gente pode proporcionar, tipo, fazer assim, com workshops, tipo o Banco Sidra, sobre PNAD Contínua, sobre base territorial. Eu acho que a gente podia trabalhar nesse sentido. O Banco Sidra é um banco de dados riquíssimo, mas é um pouco difícil de se manusear. Precisa de ser para um treinamento. Vocês já fizemos até a apresentação de Banco Sidra na Alerj, correto? Então, eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma, em parceria com as câmaras setoriais também, a gente poder enviar dados relativos a cada câmera, uma coisa específica, entende? Isso a gente podia trabalhar nessa linha. Eu não sei o que você acha. Eu acho fundamental. Na verdade, o IBGE é um super parceiro nosso, sempre que a gente tem a oportunidade de juntar forças para poder trazer as informações. Eu lembro de um evento, de uma live que a gente fez, com dados super quentes, que tinham acabado de sair também de uma pesquisa lançada durante a pandemia, sobre a distância da população em relação aos hospitais, de referência, enfim, justamente identificando o potencial do Rio de Janeiro. e a pouca distância que a gente tem, tanto dos tratamentos de alta, média e baixa complexidade. Mas são questões importantes para a gente orientar a tomada de decisão. Então, eu acho a parceria sempre fundamental. Eu queria te perguntar, Francisco, sobre a questão da importância de vocês estarem no Fórum de Desenvolvimento, trazendo e aportando todo esse conteúdo para o dia a dia do Rio de Janeiro. Bem, Geisa, é fundamental a importância da gente participar do Fórum, em que sentido? Ela se dá por conta da participação social, que faz parte, inclusive, da atuação do Instituto, do IBGE em si. E também pelo fato de estarmos cumprindo nossa missão institucional, correto? Pois, a partir do diálogo com diferentes parceiros sociais, é possível contribuirmos para melhorias de diversas questões relacionadas a diferentes áreas. Então, para nós, é uma satisfação imensa poder participar. A nossa participação não tem sido tão efetiva, porque nós assumimos a superintendência estadual em setembro de 2019. Logo depois entrou a pandemia e a gente coordenar a coleta durante a pandemia foi muito difícil. mas a gente espera que depois do censo a gente possa trabalhar mais em conjunto, uma participação maior nossa. E a gente aguarda os dados do censo para justamente divulgar, difundir e fazer com que os municípios, quais informações precisas, possam atuar e reconfigurar também suas políticas de acordo com as necessidades, as demandas que surgem mais de dez anos depois do levantamento, que ainda é base de tomada de decisão para muita coisa. Exatamente. O censo é rico, vai subsidiar os gestores nesse sentido, na elaboração de políticas públicas favoráveis, adequadas, que melhorem a qualidade de vida da população e também favoreçam o crescimento econômico, que é muito importante também. José Francisco, eu agradeço muito você ter aberto um espaço na sua agenda, na agenda do censo, para poder contribuir aqui com o desenho da nossa agenda de futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço participar do fórum e vamos intensificar a nossa participação aí. A gente conta com o seu apoio também aí, nos ajudando sempre, né? Sempre que a gente solicita, você está disponível. Agradecemos também. Tá bom, Gêse? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto